A CIDADE NO BRASIL E vou fazer a coisa que me estava a apetecer há mais tempo Acho que é aqui que eu tenho que fazer Então, o que se faz? Espetacular! Opa, nem sei, vou por aqui para já Espetacular! Pois é, pessoal, temos ferro Oficialmente, o que é que podemos fazer de ferro? Podemos fazer picaretas Por exemplo, onde é que está? Está aqui Assim, não precisamos de mais Ok Ok Duas Ah, duas Era bom Era bom, era Mais uma espadinha Aliás, eu acho que o que nós precisamos mesmo mais é espadas Ah, picaretas Não precisamos de picaretas para nada Por que nós precisamos de picaretas? Esta espada vai ficar aqui de recurso Porque eu não a quero para nada Ah, pá, pronto Vamos então lá fazer mais uma picareta Ok Ok Mais uma picareta Ora, aí está Vamos guardá-la Fica aí Vamos levar Aqui 64 Amiguinhas Connosco E vamos então Ah, peraí Ah, ok Mas onde eu vou? Eu tenho lá uma armadura novinha Para Respar Rrrr Odeio-te Odeio-te Muito bem Então, à fora Pois é, eu tenho 8 De experiência Eu sei que não sou Um grande Um gajo assim De muita confiança Mas eu decidi não encantar nada Até ter pelo menos Sei lá O dobro Vai lá, pronto Já não vou Já não vou dizer tipo 20 e tal 30 40 50 Não Estou a dizer tipo 15, 16 Já era fixe Pronto Aqui a nossa caminha Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos Retirar isto Vamos Retirar isto 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 E pá E é assim Eu espero que não aconteça Nenhum desastre Muito sinceramente Dá-lhe calor Tipo O desastre que eu estou a falar É Chegar Pegar aqui Ah Mas isto não faz nada Isto afinal Não faz nada Eu pensei que isto fazia alguma coisa Isto assim não vai fazer nada Porque elas vão voltar a crescer Eu pensei que isto tardia mesmo até lá acima Até à raiz Aí sim Aí era fixe Aí era muito fixe Aí era dos diabos Boa, boa É isso É isso Ah Como? Vê que andando aqui um zombi Onde? Up 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 Estão fica unboxing assim Up Up Pelo menos estou com a sensação que vamos ter durante uns tempos a vida mais mais aliviado Não sei porque tenho essa sensação Lá se foi mais uma peça da minha armadura Muito melhor Mas tipo, mil vezes melhor Pronto, gostei tudo mas que se lixo, acho que foi por uma boa causa Melhor esperar que o fogo acabe E agora, acho que já estamos seguros Laranja Magenta E azul Ok Bem mais airoso Sem dúvida Vamos seguir caminho Parece outro sítio Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Vamos lá ao que interessa Sempre para em frente Como manda o comandante valente Isto está muito bonito Ainda há pouco estava aqui um creeper Mas não está mais nada Está ali um bandido É normal É normal Eles crescem sempre Não é? É um bocado Inevitável Não caias lá para baixo Qualquer a tua expertise Oh yeah Vambora Vamos tentar ser rapidinhos Sem rodeios Para render O tempinho Vamos lá Pronto Pronto Pá Ali está limpo Fomos buscar lá o capacete Espetacular Dá para estar debaixo de água 3 mil anos E meio Quase Era desta que ia fazer tudo Ah Jean-Claude Van Damme Ah quase Não é por ali que eu quero I don't like it Vamos nos pôr aqui aqui a Clint Eastwood Pergunte ao esqueleto Quem está a disparar para mim Que eu não o vejo Agora está ali um creeper A me espera Portanto Está a ser Muito rápido Fui Até logo creeper Saudações Ok, queremos ir aqui primeiro Queremos ir aqui Armadura Não tínhamos deixado aqui uma armadura Não sei, olha Vamos ter armadura Também é bom, vamos levar isto tudo Vamos levar isto tudo Conosco Já agora levamos também O chest Ok Já agora levamos também isto Não precisamos aqui de mais nada Ok, vamos agora, vamos, vamos Equipa Está clear Para ali Eu não cheguei a subir ali em cima Vamos lá Vamos lá Só certificar-nos Que aquilo está tudo ok E tinha aqui coisas que eu gostava de trazer Por exemplo Por exemplo Olha, isto Podemos destruir Podemos destruir É pedra E depois gostava de ir ali em cima Porque acho muito sinceramente Que aqui em cima deve ter coisas muitíssimo interessantes Muitíssimo interessantes mesmo Portanto Vamos Aqui Continuar Olha Um Enderman tem pelo menos Ainda não nos chegamos ali à intersecção E já só tenho dois pães Hum Queria ter trazido mais Se calhar Então Estás quase a dizer que olhei para ti Sejas mau Deixa lá olhar para ti Tu és bonito E agora Aqui dava um salto à Tsubasa Peraí Olha um chest Só para os mais Audazes Que não se resignaram Com a lã Pá Era fixe Agora estar aqui Outra cena Pá Para já Vou matar os Enderman Assim nas calmas Sim Dou-lhes uma jardá Na sapatilha Dou-lhes uma jardá Na sapatilha E eles nem se mexem Pronto Isto parece-me que está bem iluminado Vamos pôr aqui uma Vamos agora também Matar estes zombies Agora Vamos lá Obrigado 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 Ok Então vamos lá ver O que é que tem aqui Surpresa Surpresa Não andas a minar Que não vale a pena Eu sempre disse Não vamos fazer picaretas Que isto pá Não é preciso Isto é preciso É um gajo ser aventureiro Ali para cima Redstone Pá Aquilo de carvão Caboso Pá Bem Já fizemos aqui O nosso papel Eu agora até vou Rapinar aqui Muito rápido Uns blocos Só para terminar A nossa escada Nada de especial Assim já chega De certeza absoluta Vou terminar aqui isto Aliás Até podemos fazer assim E tal Tal Ok Pá Acho que aqui em cima Já não Crescem mais monstros Ok Está fixe Ora aí está Agora sim Estamos prontíssimos Para ir Ali Deixem-me ver Deixem-me ver Eu acho que Tendemos para aqui Uma armadura Estou equivocado Puxi Boa madeira Dá aí Há aí alguma Liga-liga É pá Isto é muito fixe Mas estou-me a Estar a levar isto Ganda seca Ei Não deixei lá A cama Então Já que não deixei lá A cama Olha Que bonito Que era Venha aqui Tentava dormir aqui Olha De noite e tudo Que doce Pronto Fica aí a cama Está no sítio Altamente Ei Ei Não Foi sem querer Olhei para aquele Enderman Pá Os gajos Não me perdão Pá Muito bem Temos isto aqui Bem tranquilo Isto por acaso Isto por acaso E agora Gajos Para pôr assim Aqui mais um Ah viram Mesmo na altura Certo E aqui mais Também Pronto Eu acho que eles Aqui Já não conseguem Disparar Puto Pronto Ok Tranquilíssimo Vamos lá Aqui ao que interessa Que vai ser O novo desafio Não é Ok Aí está É Então E andei eu a gastar a pedra Opá Fogo Onde é que eu tinha deixado a pedra Tinha deixado aqui Para seguir alguma coisa É que eu agora não tenho pedra nenhuma Eu tenho madeira Vou fazer madeira Não vou fazer ainda a madeira Destruja este palácio todo Só para fazer ali o cenas Espera aí Estou assim só mesmo Um bocadinho Eu não vou minar mais Ok Só isto Só isto Ok Só mesmo para arranjar aqui o início Porque senão se leva uma seta Se leva com uma seta Ou uma flecha Se leva com uma flecha E cai para trás Por exemplo Estou tramado Não é Assim já estou mais tranquilo Ok Ok Tranquilo Ok Esqueleto Hum Ok Agora era uma boa altura Para passar Mas eu não sei Até que ponto Não me vão cair gais Aqui na cabeça Ok So far so good A abusar A maluquinho Pá esta madeira vai me fazer falta Mas que selixe Madeira Desde que eu continuo a plantar Lá em casa Acho que vamos estar sempre garantidos Continuo a plantar árvores Fazer replantação Ok, aqui em cima Não tem nada E pronto pessoal Espero que estejam preparados Porque parece-me que estamos aqui a entrar Numa nova zona Estamos a entrar No desconhecido Uhuhuh Hey The Tenuous Crystal Ai, olha, já me era matar Pronto Os cristais, já fui lá Não tem mais nada O que é isto? Intersection 2 Yeah, good Para este lado University of Arcane Ancients The Rambling Cavern And the Grove of the Dark Willows Mmm, Dark Willows What the Fuck Eu até me estou a rir Olha, ali embaixo deve ter um chest Cheira-me Hum, isto parece-me que está muito calmo O que é que se está a passar aqui? Oh rapaziada Isto parece-me que está muito calmo Ou é impressão minha? Hum Digam lá Do you know Sandor Khan? Bitch I bet you don't Pois é Pois é Pois é Pois é, pois é Mané Olha Ah Foi sem querer Foi sem querer Eu juro Ah Foi sem querer outra vez Juro Não Pronto Eu mate Nas sapatilhas Nas sapatilhas Oh Fuck Destraí-me Vais-me assombrar a vida agora, não é? Não é boa ideia estar aqui nas escadas Ah Pai, chato Este cara é chato Bem Mais um esqueletón ali Ei O que é aquilo ali para cima? Hum Não me vão cair dali de cima na cabeça, pois não? Olha Eu acho que estou aqui num buraco Pois é Sai para lá O que é este buraco aqui? Nada Isto é só mesmo Candeeiros Acima do oceano Muito intrigado Com isto Oh Mais uma parte da minha armadura Foi caraças Lutei com ele Isto Vá Isto Vá Isto Vá 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 Isto 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 Esta arma não é muito fixe para lutar contra os coletes Principalmente Porque afasta-os E ao fazer isso Ah E ao afastá-los Eles ganham tempo outra vez para fazer A mira O que é que é ali em cima? Alguma coisa? Não Eu acho que não Isto é só alto Não tem nada para ali para cima Portanto Vamos a seguir caminho Se desce Penha-te uma tocha na cabeça Mas não dá Estava com ela na mão E tudo Tinha dado jeito Não sejas parvo Estou com a sensação Que estou a gastar se calhar Um bocado de tochas a mais Sei porquê Estou a vir zombies para ali Não me parece nada Um sítio fixe para ficar Só com duas tochas Estava com duas tochas a mais Seguindo Os meus amigos O que é que eu tenho? Aaaaaaah Sandowkan Sandoaah Aaaaaah 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 Sandokan Eu gosto! Eu gosto! Vamos já fazer uma escada para lá. Esqueleto não. Não! Não! Eu não posso. Tenho que... Não posso. Recupera. Espera ai. Bom dia. Temos tanta coisa. Não podemos morrer. Está doido. Nem está doido. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que isto é tipo... Uma parte nova já. Isto é enorme meu. O que é aquilo? 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 Olha... Isto... Peço imenso perdão. Mas eu odeio correntes d'água. Repudio. Correntes d'água. Só se for ao natural. Aqui no Minecraft... Pfff. Nem vê-las. Mas... Isto, eu vi logo que este. Não foi. Este Diving Helmet... O 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 ? Porquê? Bem... Ora bem... Diving Hell matou outro? Então mas ainda tenho um... Isto é melhor? Respiração... Igual Oh... Estava a espera de uma coisa melhor Esquileto de madeira... Estou a ver bem... Eu estou a ver bem... Aquilo é tudo madeira ou é tipo avóvoras ou... Sei lá o que é... Isto é enorme... Bem... Pessoal acho que estamos em segurança... Se calhar é para servir aqui? Se calhar não é... Se calhar não é mesmo para subir aqui... Impecável... É... Onde é que eu vim? É... Uhuuu... Goodies! Olha! Hohohoho! Uma lã! Bati mal! Bati muito mal! Yeah! You figured out the hint! Haha! Of course I did man! Yellow! Uhuuu! We rock! Pessoal! Rockamos! Estivemos muitíssimo bem! Haha! Mais nada! Foi super rápido! Aqui estamos nós! Já com a lã amarela! Uhuuu... Foi uma grande dica aqui do Vex! Sem dúvida! Foi... Foi incrível! Acho que vou ficar por aqui! Vou apanhar estes cogumelos quase todos! Isto vai ser ótimo para fazermos sopas de cogumelo! E... Espero que tenham gostado! Por acaso tipo... Não estava nada à espera! Pensei que ia ser mais um episódio assim lá! Mas... Mas não! Conseguimos! E... Estamos todos de parabéns! Vá pessoal! Espero que tenham gostado! Fiquem bem! Tchau! Tchau!